Feliz? Cadê Neníbaren feliz? Cadê? 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 Aaaaaaahey! Aaaaaahéh Aaaaaaah porque mais linda Olá pessoal, tudo bom pra vocês? Aqui eu tô fazendo um carreteiro de churrasco pessoal Sobrou churrasco do fim de semana da minha filha Minha filha trouxe esse fim de semana eu não fiz churrasco Pra as pessoas ver como sobra, olha Põe uns amigos deles lá, fizeram churrasco Então aqui eu tô fazendo um carreteiro de churrasco pessoal Aqui eu tô fazendo um pouquinho de quirera Um pouquinho de linguiça Olha que bonita a quirera Tem muita gente que gosta de comer, né? E aqui eu tô fazendo o feijão, ó pessoal Hoje vai ser a nossa janta Vai ser isso aí, ó Feijão, quirera Já tá cozida E o arroz Pessoal, só secar essa aguinha e já tá pronto Tem mais carne que arroz aqui, ó Tanto arroz Nesse arroz eu botei pimenta, cebola, alho Fiquei bem no churrasco Dei uma pitadinha na cebola, no alho Nessa carne Quando pega aquele fundinho no fundo Assim, ó pessoal Daí dá o sabor no arroz Botei um caldo de frango E é isso que ficou a nossa janta de hoje E tá muito quente aqui Tá muito quente aqui em Caxias, pessoal Então a gente vai pegar E vamos fazer sabe o que? Mostrar pra vocês Olha aqui, pessoal Vamos fazer uma mesa ali fora Pra gente comer aqui fora Porque aqui fora tem um ventinho, ó A minha filha tá lá, ó Empurrando a minha neta Pincando Tá muito quente, pessoal Muito quente mesmo, pessoal Tá dando pra aguentar o calor Eu vou ter que molhar todas essas plantas, ó Tão tudo secas, ó De água Precisando de uma aguinha Depois da janta Daí a gente vai colocar Olha como tá lindo meu lambari, pessoal Livino, livino E olha que tá a maminha ali, ó Mininha Cadê a minha maminha? Como é uma linda Lindona? É Olha aqui os passarinhos, ó Olha os passarinhos, pessoal Que lindos Nessa hora Então é isso, ó, pessoal Vamos jantar aqui fora hoje Olha lá, ó Minha filha, a Manu Tá andando de moto Olha Então tá aqui, ó Já tá pronto o arrozinho Feito com o resto de churrasco A quirera Feijão E a saladinha de tomate com cebola Ai, que gostoso, né, pessoal? Não, Mima 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 Aqui mais tarde, pessoal Quer ver se passa uma área Pessoal fechada, assim, sabe Com o telhadinho Pra gente poder mesmo Fazer uma aulinha de churrasco Uma coisa ali Muito bom, né, pessoal? Isso aí Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo bem curtinho, pessoal Ventinho, ó Ventinho Que delícia O dia tá lindo O que você tá fazendo aí, meu amor? Diz, eu quero me tapar A mamãe pra me esconder do mosquito Hein? 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 Quero se esconder do mosquito Hein? Hein? Vou me esconder do mosquito.